Má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho? Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Conselheiro Napoleão, Conselheiro Leão Diniz, em substituição, Conselheiro Sevilha, Conselheiro Márcio Luiz, Conselheiro Substituto César Malafaia, representante do Ministério Público, eminente procurador Marco Antônio da Silva Modes, deliberações, expedientes, comunicações, indicações e requerimentos, a parte afranqueada. Não há. Ponho em deliberação, em seguida, em votação, a ata da primeira sessão ordinária da segunda Câmara, realizada em 20 de fevereiro de 2018. Pela aprovação. Ata aprovada. Vamos à pauta. Os processos a serem relatados pelo Conselheiro Adalto Linhares, em substituição, Conselheiro Napoleão. Então, o novo Conselheiro pode apregoar e, em seguida, relatar o processo. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros Substitutos, Sr. Procurador-Geral de Contas, aqui, representante do Ministério Público, processo anunciado, processos que constam da minha pauta, são três processos. E o primeiro processo, item 1, cujos dados já estão liberados, a V. Exª, só da UF-5, é o processo 31-16-2016, que trata da prestação de contas de ordenador de despesas do exercício 2015, da Câmara Municipal de São Sebastião do Tocantins, tendo como gestor o Sr. Genivaldo Ferreira Lima, protocolado nesse tribunal, em 29 de novembro de 2016, o prazo legal por meio do sistema SICAP, nos termos das normas aplicáveis. Registro que não houve auditoria abrangente do exercício mencionado. Os autos tramitaram pela quarta relatoria, com a emissão do respectivo relatório de prestação de contas. Foi emitido o despacho determinando a citação dos responsáveis, apresentado a justificativa, conforme documento de alegação de defesa, aí, acostada. A quarta diretoria de controle externo emitiu documento anual de defesa, 44 de 2017, Corpo Social de Editores, por meio e parecido, Conselho de Instituto, Marcio Luiz Moreira Gomes, se posicionou no sentido de julgar as contas regulares com ressalvas. E o Ministério Público de Contas, por meio e parecido, Dr. José Roberto Torres Gomes, em concordar-se com o parecer da auditoria, pugna pela regularidade com ressalva das ressalvas com as contas. E o voto, em consonância com o entendimento esforçado pelos dois órgãos mencionados, mesmo, que é no sentido de que essa colenda caiu um jogo irregular, isso com ressalvas das contas mencionado ente, na frente ao exercício 2015, sendo gestor de voto, Ferreira Lima, dando a citação responsável, com as ressalvas, a ressalva e determinações constantes do voto e demais providências subsequentes de praxe. É o voto. Bloco em deliberação. Bloco em votação. Bom relator. Bom relator. Prossegue a pauta. Segundo o processo da pauta, 32-91-2016, pressão de conta de ordenador de despesas do Serviço Municipal de Saneamento de Araguatins, referente ao exercício 2015, sendo gestor o senhor Neymar Dalena Caldas. protocolado nesse tribunal no prazo devido. Registro que também não houve auditoria neste ente, abrangendo o período mencionado, o exercício a que se refere, os autos tramitaram pela quarta diretoria de controle externo. Foi determinada a citação dos responsáveis, havendo a citação do gestor e dos aqui nominados, gestor, controle interno, responsável pela contabilidade, responsáveis para amanecer o inértice, em razão da citação, sendo lavrado o respectivo certificado de revelia. Corpo Especial de Auditores se manifestou no sentido da deliberação pela irregularidade das contas, ministrar o público de contas, por parecer do procurador de contas, doutor Marcos Antônio da Silva Modes, e no sentido de que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, nos termos do artigo 87 da lei orgânica. No voto que apresenta a vossa excelência, enumerando aí a partir do item 9.8, as ocorrências mencionadas, como o déficit orçamentário, que foi enumerado, mas tem saldo do exercício anterior, que o minimiza, tornando em percentual de 0,43%, portanto, abaixo de 0,5%, ínfimo para dar-lhe o condão de máculas contas, portanto, é ressalvado esse apontamento. Apontamentos seguintes, constantes do voto também com o mesmo posicionamento, de ressalvando, e encaminhando para a parte já conclusiva do voto, vou para o item 9.9, informando o que se evidenciou nas contas, balanço patrimonial com superávit financeiro, demonstração das variações patrimoniales também com saldo patrimonial positivo, superávit, e por esse entendimento, por esses achados, acompanho o entendimento do Ministério Público, de contas, no sentido que as contas são julgadas regulares com ressalvas, dando quitações responsáveis, as ressalvas e determinações constantes do voto, e demais providências, rotineiramentos adotadas nesse tribunal. É o voto. Coloquem a deliberação. Coloquem a votação. Com o relator. Com o relator. Prossegue a pauta. Último processo da pauta, que me compete, processo 28.24.2016, prestação de contornador de despesas 16.2015, do Fundo Municipal de Saúde de São Bento, doutor Cantins, sendo gestora a senhora Maria dos Santos Macedo de Oliveira, controle interno e responsável pela contabilidade aqui nominados, foi procurado nesse tribunal no dia 29 de outubro de 2016, também pelo sistema SICAP contábil, registro que não houve auditoria nesse fundo municipal abrangendo o exercício 2015, a que se refere às contas, tramitou pela 4ª Diretoria do Controle Externo, com o respectivo relatório de análise de precessão de contas, não houve a citação dos responsáveis, em virtude do relatório de análise de precessão de contas, permitido ter verificado inexistência de inconsistências. Sendo desse modo encaminhado ao Corpo de Auditores, que se manifestou através de parecer do conselheiro Márcio Luiz Moreira Gomes, no sentido de julgar as contas regulares. E o Ministério Público de Contas, por parecer do doutor Marcos Antônio da Silva Mordes, manifesta que se julgue as contas regulares com ressalvas, em razão da ressalva contínua no item 11, o relatório de análise de eventos cedo. No voto que apresento a V. Exª, disponibilizado, apresento aqui que as contas apresentaram um déficit orçamentário de R$ 37 mil, referente a uma receita de R$ 2.908.000. O balanço patrimonial apresentou superávit financeiro, demonstração de variações superávit patrimonial, foi aplicado 24,06% em ações de serviços públicos de saúde, superando o limite mínimo de 15%. Saídos bancários do final do exercício e do início são compatíveis. E acompanho o entendimento, exposado pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que as contas sejam, por essa coleta da Câmara, julgadas regulares. Digo, acompanho o entendimento do Corpo de Saúde de Doutores, divergindo do Ministério Público de Contas, que é pugna pela ressalva, no sentido de que as contas sejam julgadas regulares, dando-se quitação ao responsável, com as determinações constantes do item 9.11.1.1 e as demais providências subsequentes de rotina. É o voto. Coloca em deliberação. Coloca em discussão. Coloca em votação. Desculpe. Com o relator. Com o relator. Segue a pauta. Agora são os processos do conselheiro Márcio Aluís Moreira. O conselheiro pode apregoar os processos e relatar em seguida. O primeiro processo é uma prestação de contas de ordenador referente ao exercício 2015, tendo como responsável o senhor Cássio, José Cássio dos Santos Costa, Rony Cleos de Oliveira Souza, controle interno, Adriano Fernandes da Silva, contador. O processo é da Câmara Municipal de Esperantina. Não houve auditoria abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2015. O Corpo Especial de Auditores manifestou por julgar regulares as contas do ordenador de despesas da Câmara de Esperantina. O Ministério Público também foi no mesmo sentido. E, analisando as peças contábeis, houve um confronto entre a receita realizada e a despesa executada, obtendo um superávit de R$ 107,75. Também houve um superávit financeiro. Em relação às demonstrações patrimonial com uma variação aumentativa de R$ 557.087,76, gerando, assim, um superávit patrimonial de R$ 4.165,55, despesa da Câmara com índice de 7 do somatório entre a receita tributária e as transferências previstas dentro do limite constitucional. e, face ao exposto, eu acompanho as duas falas por julgar regulares as contas do ordenador da despesa do senhor José Cássio dos Santos Costa, gestor da época da Câmara Municipal de Esperantina e as demais determinações de praxe, senhor presidente. Coloque em deliberação. Em votação. Com o relator. O processo seguinte é uma prestação de contas de ordenador referente ao exercício 2014 do Fundo Municipal de Saúde de Ananais, tendo como responsável o senhor José Nelson Brito da Costa, o senhor Newton César Pereira Lira, controle interno, o senhor Domingos Gonçalves de Souza, como contador. Houve um processo de auditoria no Fundo Municipal de Saúde, embregindo o período de janeiro a junho de 2014, conforme o relator de auditoria de regularidade nº 45, 2014, apresentando várias irregularidades que não foram sanadas. Em virtude dessa peça constante nos aulas, o Corpo Especial de Auditores, o Ministério Público, manifestaram pela irregularidade das contas, com aplicação de multa, imputação de débito, e eu coloquei o meu voto à disposição dos senhores e eu acompanho as duas falas no mesmo sentido. Coloquei em discussão. Coloquei em votação. Com o relator. Com o relator. Os processos estão aos meus cuidados. Processo 1322, 2015, Traço de Contas de Ordenador, Câmara de Goiatins. Exercício 2014, responsabilidade do Sr. Cláudio Cluiz, Cleiton Moraes, Gilzander Saraiva. Corpo Especial de Auditores, pela irregularidade do Ministério Público também. Entre os achados verificados, folha número 3, verifique-se déficit orçamentário, no montante do percentual de 1,57%, portanto, abaixo do que permite a jurisprudência já assentada nessa corte, de modo que ressalvei o apontamento. A divergência é consignada no item 9.9.2, respeito ao balanço financeiro, só que é uma divergência de pouca expressão, de modo que também ressalvei, além de se tratar de equívoco, de registro, problema escritural, sem maiores consequências. Há déficit financeiro também, de 1,29. Então, alerta aos pares que o déficit orçamentário financeiro são concomitantes, a fim de que formem seus convencimentos. Os apontamentos, no item 9.13, folha de número 12, está consignado aí um achato que diz respeito à folha de pessoal, despesa com pessoal, que em princípio representaria 87,40% da receita, ocorre que, alterando a base no qual incide esse percentual, na verdade, o valor do repasso foi superior, em vez de 450, foi superior a 600 mil reais, de modo que não se ultrapassou como se anunciava o percentual máximo. O percentual ficou em 65,52% com a correção. ao final, o posicionamento pela irregularidade que adotei diz mais respeito ao item 9.14, item 13. nós temos um percentual ultrapassado aí de 0,11%, além, portanto, dos 7% estabelecidos na Constituição. Então, por esse item, e por se tratar de matéria constitucional, o entendimento foi no sentido da irregularidade, com aplicação do senhor Cláudio Cruz, de multa no valor de 2 mil reais, conforme está posto aí na página número 14. Posicionamento esse, na direção das duas casas. É o voto que coloque em deliberação. Em discussão. Desculpe. Em votação. Acompanhe o relator. Com o relator. O processo 3348, 2016, retrato de prestação de contas de ordenador da Secretaria Municipal de Esportes de Araguaína. Responsabilidade do senhor Vilamas Ferreira, do senhor Diego Pires, cor especial de... e da senhora Mariana Cardoso. Corso especial de auditores é pela irregularidade do Ministério Público. Também é pela irregularidade. Na página número 4, nós temos o item mais relevante, logo no final da página, o item 9.9.9, que diz respeito a cancelamento de valores restituíveis. esses valores restituíveis cancelados foram da ordem de 0,27%. A precedente dessa casa, está aí colocado no item 9.9.11, logo no início, o acordo que faz referência, o acordo 1.000 e 2017, com base nesse precedente, superei esse apontamento e, ao final, fui pela regularidade com ressalvas, com base nesse fundamento. Eu voto que subia aí aos pares. Coloca em discussão. Em votação. Com o relator. Regularidades com ressalvas, dando-se quitação, não é, presidente? É. Certo. Acompanho a vossa excelência. Ok. Processo 29.90, de 2016. Corso especial de auditor, traz-se prestação de curso de ordenador da Secretaria de Governo de Araguaína, responsabilidade do senhor Gideon Soares, Diego Costa, Mariana Souza. Corso especial de auditor, pela irregularidade do Ministério Público também. Encontramos aí, folha número 4. Mais uma chata, diz respeito a valores restituíveis, o percentual 0.6. Ressalvei, com base no precedente anteriormente citado, o apontamento. E, ao final, fui pela regularidade, com ressalvo, em dissonância com as duas casas. Eu voto. Que coloque em deliberação. Em votação. Com o relator. Acompanho o relator. É o processo 33.2, o ano é 16, prestação de contas de ordenador da Fundação de Ensino Superior de Colinas. Responsabilidade da senhora Odaleia Barbosa, do senhor Levi Batista, do senhor Carlos Roberto Goulart, corso especial de auditor, pela irregularidade do ministério Público também. Encontramos aí, folha número 3, no item 9.7.2, um déficit orçamentário consignado da ordem de 17.90% da receita gerida. Esse item, por si, leva à irregularidade, postura que adotei no voto. Além disso, há déficit financeiro de 3.72. Como já adiantado, posicionamento é pela irregularidade. Com aplicação de multa no valor de R$ 2.000, a senhora Odaleia, e a isenção de multa ao senhor Levi Batista e ao senhor Carlos Roberto, em face da ausência de liame de responsabilidade dentro de suas condutas e o achado apontado. É o voto. E coloco em deliberação. Com relator. Em votação. Com relator. Voto já acolhido. Conselheiro Adalto. Processo 31.57.2016, trata-se de prestação de contos de ordenador da Fundação de Atividade Municipal Comunitária de Araguaína, responsabilidade, Cleide Mar de Melo, Nilberlânia Braga, o senhor Diego Costa e a senhora Mariana de Souza. Conselho especial de auditores é pela regularidade. Ministério Público também é pela regularidade. Folha de número 5. Item 9.9.10. Encontramos equívoco escritural que diz respeito ao Moxarifado. Promovo a recomendação, em seguida ressalvo o apontamento. A gestão tem que ser cindida em dois momentos. Uma diz respeito à senhora Nilberlânia Braga. Essas contas, nesse período que vai do 6 de 2 de 2015 a 3 de 12 de 2015, o entendimento é pela regularidade com ressalvas. E, no período subsequente, 1º de 1º a 2 de 2 de 2015, responsabilidade do senhor Cleide Mar parecida de Chaves, o posicionamento é pela regularidade. Então, nós temos aí dois posicionamentos, já que o período em análise é dividido entre dois gestores. Mas, é no sentido da regularidade com a ressalva apontada na segunda gestão. é o voto que coloco para os parques em deliberação. Em votação. Com o relator. Acompanho o relator. Processo 31.74 de 16. Preço prestação de contas de ordenador do Fundo de Assistência Social de Bandeirantes, responsabilidade de Lucinete da Silva. Josefa Batista Toledo e Reginaldo Alves de Souza. Corso especial de auditores é pela irregularidade. Ministério Público também é pela irregularidade. Página de número 5. Encontramos, no item 9.9.9, um déficit financeiro que corresponde a 1.03 da receita gerida. Encontramos também na análise patrimonial, folha de número 6, um déficit de 120 mil 0.240, mas é importante consignar que o órgão apresenta patrimônio líquido positivo. O que faz esse caso concreto se assemelhar ao posicionamento adotado no item no acordo 962-2017 da segunda Câmara, exarado nos autos 1877-2015 e 5366-2016, respectivamente. De modo que o entendimento ao final foi pela regularidade com ressalvas a prestação de contas de ordenador do referido fundo. Eu voto, coloco em deliberação. Em votação. Com o relator. É o processo 3233-2016, traço de contas de ordenador do Fundo de Saúde de Aragua, Minas, responsabilidade da senhora Meire Lani Cristina Reis, do senhor Virlei Dias Corrige, do senhor César Carlos de Carvalho, Corso Especial de Auditores é pela irregularidade, Ministério Público também é pela irregularidade. Folha de número 4, encontramos restos a pagar processados cancelados. Pois não? Tá, eu convoco. Excesso a pagar processados corresponde a 0,12% da receita gerida, conseguindo aí no item 9.8.4 o acordo 825-2014, que aborda a questão similar nas características essenciais. No item 9.10.2 encontramos equívoco escritural condizente com elementos patrimoniais. Também valores restituíveis no item 9.10.7 o valor é mais alto, corresponde a 4.67 mais a precedente em 2017, que é o acordo 9.9.7 da segunda Câmara. Me inclinei na direção do acordo para o final julgar regulares com ressalvas referidas contas. O voto coloco em deliberação. Em votação. com o relator. Eu convoco o conselheiro Malafaia a fazer parte da Acompanho o voto do relator. Por unanimidade. Processo 31.7.6 2016, conto de ordenador do Fundo Municipal de Saúde de Meurilândia, Tocantins, Edilene Pereira de Souza é a primeira responsável, Vânia Maria Brito Rigo é a segunda, o senhor Benair Pereira de Sousa, responsável, senhora Célia Maria Ferreira Novaes, responsável também. Corso Especial de Auditores é pela irregularidade, Ministério Público de Contas é pela irregularidade, encontramos, folha número 4, déficit orçamentário, déficit orçamentário no valor de 3,48%, no percentual de 3,48%, abaixo, portanto, dos entendimentos que a corte vem assentando para esse tipo de achado. Encontramos também no item 9,10,2,1, equívoco que diz respeito a balança patrimonial, encontrou-se uma divergência de 8,76 reais, divergência de baixíssima expressão, há também déficit financeiro de 0,73%, também, dentro do percentual que essa casa vem relativizando, embora, déficit orçamentário financeiro com comitantes, mas o entendimento adotado por mim no sentido da regularidade com ressalvas, o posicionamento que coloca em deliberação. em votação. O relator, acompanha o relator. O último processo é o processo 8,9,5,8, 2016, traço de auditoria de regularidade, período considerado de janeiro de 2015 a março de 2016, diz respeito a consignados bancários, contribuições previdenciárias, um dos achados é atribuído ao secretário de administração e ao senhor Anís Omar Barros Pereira, esse achado encontra-se dentro do período auditado, o curso especial de auditores encaminha sua posição no sentido da irregularidade, não obstante, diz que o objeto da decisão deve aguardar o julgamento do processo de prestação de consignado e ordenador. O Ministério Público é também pelo acolhimento do relatório de auditoria, mas também determina ou indica, melhor dizendo, a apreciação por ocasião do exame das contas anuais do ordenador. O que diz respeito ao senhor Gerson Oliveira Barros, que é a parte que cumpre a segunda relatoria, diz respeito à emissão de empenho global para despesas decorrentes de contratos de aluguel com irregular liquidação e atraso nos pagamentos. Há proposta de multa estabelecida no relatório de auditoria. Então, o responsável apresentou sua defesa e expôs suas razões na folha de número 5, no item 9.5. mas o que é substancial é que esse programa ou é pra já era de competência da Secretaria de Planejamento e Modernização, assim como os processos de locação de imóveis também não eram de sua competência, tendo passado para a SECADE apenas em 20 de 1 de 2015. ele aduz também que pediu liberação de salto de empenho para a realização dos pagamentos em atraso e, não obstante, defende-se dizendo que a demora da realização dos pagamentos decorreram da liberação tardia das cotas mensais. Como argumento para superar o achado, entendo que dos autos não se consegue inferir dolo ou malversação de recursos públicos, além do que os ofícios que ele acorta aos autos fazendo prova das suas providências, demonstram que o gestor não ficou inerte, tomou suas providências, de modo que esse achado a meu sentido pode ser objeto de salva e recomendação conforme está no item 9.8. Na conclusão do voto e no que diz respeito ao relatório de auditoria, verifica-se a ocorrência de impropriedades que não ensejam aplicação de multa, pelo menos nesse momento, já que podem ser corrigidas a partir de medidas levadas a efeito pelo próprio órgão. vota no sentido de que esse tribunal adote as seguintes providências, que acolha naturalmente o relatório número 0316, divijo da proposta de encaminhamento pelas razões que acabei de declinar no voto, determine ao atual gestor que observe as modalidades de empenho, faço referência no voto da linha A à linha C de mais providência de praxe. É o voto. Está em deliberação. Sr. Presidente, esse é um processo de cuja apreciação e deliberação estou participando desde a adição daquela resolução do Tribunal 510, que determinou no âmbito desse Tribunal Diferentemente do procedimento do adotante nos vários Tribunais de Contas do Brasil, de que o TCE se abstenha temporariamente de julgar as contas de prefeitos adotadores de despesas. Não obstante, a decisão do Supremo no entendimento não vedar o Tribunal de Contas o julgamento das contas de prefeitos adotadores de despesas, mas simplesmente determinar que compete à Câmara Municipal se pronunciar quanto à inelegibilidade do prefeito gestor em face das irregularidades enumeradas na decisão referente às contas. Não entendo eu e não entendo em vários tribunais de contas do Brasil que o Supremo Tribunal Federal naquele voto do Reconhecimento extraordinário que ainda pende de... Sim. Trata-se de irregularidade levada a efeito na SECADE, né? SECADE, é órgão do Estado. Órgão do Estado. Então, eu estou só fazendo um liame com outros que virão de auditoria. É que, em função daquela decisão que a maioria dos tribunais de contas do Brasil e que toda a a a deliberação quase que unânime dos presidentes de tribunais de contas do Brasil numa reunião da Tricompa para prestar aquela decisão é que a decisão não levou ao entendimento nem determinou que os tribunais de contas estavam impedidos de julgar as contas para os governadores mas que a manifestação a decisão quanto a ineligibilidade competia à Câmara e ficou assentado naquela decisão que os tribunais de contas iriam julgar as contas dos prefeitos ordenadores e encaminhar a decisão às câmaras municipais para que a Câmara se manifestasse sobre se aquela desigualdade tinha o condão ou não disse já ineligibilidade daí se encaminharia a relação desses gestores para o TRE para que ele adotasse lá o procedimento de concessão ou não do registro por ocasião da registra candidatura o tribunal de contas aqui não obstante aquela decisão da Tricom depois deliberou que as contas de prefeito devem ficar sobrestadas e que os processos de auditorias que são processos auxiliares das contas obviamente principais que são as contas prestação de contas ou tomando de contas que devem os processos ser encaminhados a respectiva relatoria para análise e aí parou por aí a decisão do tribunal os processos de auditoria inspeção apensada das contas devem ser desapensado as contas ficam sobrestadas na diretoria de controle externo diretoria geral o processo de auditoria vai para a relatoria para análise e para por aí e aí entendo eu que sendo um processo auxiliar deve mesmo ser feita análise porque essa auditoria tem por objeto verificar a situação fática nas receitas de despesas no município no local onde ocorreram faça a documentação faça as obras faça as despesas pessoais e trazer para cá a confirmação ou não do que se contém nas contas e aí eles seriam apensadas as contas para a deliberação em conjunto e o que vejo aqui no âmbito do tribunal que não há um entendimento pacífico de todas as relatorias não estão pegando o processo auxiliar que tem por objeto subsidiar a decisão do processo e já nesse processo de auditoria aplicando multa com que eu não concordo porque as multas são julgadas nas contas aplicadas nas contas com exercício contraditório a defesa que se não faz no processo de auditoria mas diante desse processo que não é conta de prefeitura na dor mas é processo de auditoria ele está seguindo aqui a deliberação já do seu mérito acolhendo o relatório e fazendo as recomendações atempadamente para que o gestor evite a ocorrência de falas semelhantes no exercício seguinte e que se faça um pensamento mais aqui sem aplicação de qualquer ação então fiz essas considerações porque virão certamente outros processos de conto prefeito ordenador nesse período em que estou convocado aqui e eu já estou adiantando esse entendimento tanto em função da filosofia do processo de auditoria qual é a sua finalidade e em função do entendimento aqui de sobressar o processo principal e dar seguimento ao processo auxiliar separadamente quanto a esse processo aqui não tenho reparos a fazer apenas esse comentário para fazer esse liame com os de conto de jornalidade só isso excelência adere nesse caso já antecipo o voto excelência adere também conselheiro leão perfeito eu acompanho por unanimidade é conselheiro leão diniz em substituição conselheiro alberto servilho processo 47 48 2017 os autos sobre a pressão de contas consolidados do município de Combinado Tocantins referente ao exercício financeiro de 2016 sob a estabilidade da senhora Maria do Socorro Ferreira de Moraes prefeita a época auditoria e o ministério público tem um entendimento da análise que o tribunal deve emitir para ser prévio pela rejeição e eu também acompanho entendimento tanto da auditoria como da procuradoria e imito uma proposta de que a gente deva emitir um parecer prévio pela rejeição embora o município tenha atendido praticamente todos os dispositivos constitucionais mas deixou de cumprir com a contribuição patronal que ficou em 19% por esse item eu acompanho a única consistência que eu encontrei na conta foi nas contas por OESA e nesse entendimento eu acompanho entendimento tanto da auditoria como da procuradoria e apresento o meu voto pela que seja emitido para ser prévio pela rejeição é como eu apresento o meu voto coloque em deliberação coloque em votação com o relator com o relator processos a serem relatados pelo conselheiro Fernando Malafaia aí antes disso tem um processo aqui do conselheiro Márcio Luiz desculpe é o concurso público edital 001 2011 uma palavra do nobre relator esse processo conforme anunciado pelo presidente da câmara é um concurso do poder executivo do município de Sítio Novo do Tocantins o corpo especial de auditores manifestou por julgar legal o edital o ministério por sua vez também manifestou julgando legal o concurso em referência determinado setor competente para o registro dos atos de pessoal que procede a anotação para os devidos controles e o meu entendimento e a minha proposta de decisão é acompanhando as duas fases no sentido minha proposta é no sentido de manifestar legal o edital do concurso e determinar o registro na divisão de registro de pessoal e as demais determinação de praxe essa é a minha proposta de decisão coloque em discussão o conselheiro Malafaia é convocado para participar eu não estou impedido desse processo você não está não estou vendo aqui as manifestações com os auditores a primeira foi do conselho substituto para os sondas e depois do conselho substituto de Andrins não se faz necessária a convocação do conselheiro Malafaia sim mas ele está mas ele está eu voto nesse processo Leon que está impedido para substituir em substituição o conselheiro não permanece a convocação mantida a convocação para participar da deliberação encerrada a deliberação e votação acompanha o relator acompanha também o relator acompanha o relator então agora sim os processos serem relatados pelo conselheiro Fernando Malafaia pode apregoar em seguida e relatar os processos senhor presidente senhores conselheiros eu trago aqui processo de aposentadoria são 14 processos gostaria de pedir autorização de boa excelência para relatá-los em bloco são processos oriundos do IGPREV os processos de número 1 a 10 e o 14 e o 11 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 e o 13 são processos da PREVPALMAS Instituto de Previdência Social do Município de Palmas em todos esses processos senhor presidente o tribunal analisou através da sua divisão de fiscalização de atos pessoal o Corpo Especial de Auditores e o Ministério Público também analisaram e todos se manifestaram pela legalidade e consequente registro nossa análise também senhor presidente examinando a matéria foi com o mesmo entendimento então trago aqui uma proposta de decisão no sentido que se adote a seguinte providência considerar legais todos os atos emanados pelos respectivos institutos atos esses que concedem aposentadoria aos servidores integrantes da lista que trago em anexo e o respectivo registro nessa casa é como apresento a proposta de decisão coloco em deliberação em votação com o relator agradeço a presença de todos está aqui cerrada a sessão peço aos pares que por favor assinem os processos depois da denúncia a escola foi reformada e o Pedrinho não perde mais aula denuncie a má aplicação do dinheiro público ligue para 0800 644 5800 Tribunal de Contas do Tocantil